E tem planos melhores, aos 25 anos de idade e com 4 de contrato, ele é o único centroavante do elenco. Tite tem usado o Danilo improvisado e a gente sabe como o técnico gosta de um camisa 9 de origem. Os últimos dois se deram bem. Vagnelov marcou 16 gols em 2015. Guerreiro chegou a 54 antes de deixar o Corinthians. Tomara que continue dando certo essa coisa do 9 aí, de fazer muitos gols com o Tite, né? É fazer gol, não tem outro segredo. Pro cara que é 9 ali, não adianta só correr, não adianta fazer nada, tem que fazer gol também. Com calma, com paciência, o Tite vai me orientando, vai me falando da forma que ele gosta e que eu queira que eu jogue. O papo com o Tite ainda não rolou, mas está marcado. André deve ser esse homem de área que o técnico espera mesmo. Eu tive uma conversa com o Tite e o Tite está separando algum material para sentar com o André e explicar. E a gente colhe bastante imagens de treinamento, imagens dele quando estava no esporte, o nosso time jogando. Então já tem um esquema bem montado ali para ele já começar a se ambientar realmente. É bom que essa conversa aconteça logo, porque o calendário do mês de fevereiro é apertadíssimo. Serão cinco jogos em 14 dias. Sendo um clássico e um duelo de libertadores contra o Cobressal do Chile, fora de casa. A solução para disputar todos esses jogos em alto nível será revezar os titulares. O Tite já ensaia mudanças para a primeira parada da maratona. Contra o Capivariano, serão seis novidades em campo. Wilson, Edilson, Maicon, Williams, Guilherme e Marloni treinaram como titulares. Do time que venceu o Aldax na semana passada, só ficaram Cássio, Wendel, Felipe, Romero e Danilo. André ainda treina entre as reservas. Ele depende de documentação para estrear, que pode sair ou não antes do jogo de amanhã. Está todo mundo bem animado, está todo mundo querendo jogar, principalmente nesse começo de ano, todo mundo quer mostrar. Então acho que o foco de todo mundo é esse, para se preparar, porque vai ter oportunidade de condenar e ajudar.